Ah, tem esse cara aqui, esse cara aqui, ele é o satanista que tá apoiando o PT, e tipo assim, tem gente assim, que eu vou mostrar pra vocês aqui, tipo aqui, Carla Zambelli, ela foi a deputada mais votada por São Paulo, e ela pagou, e ela postou um vídeo do satanista, a deputada mais votada de São Paulo, super Bolsonaro. Qual a desgraça? Vocês vão comer o pão que o satanás amassou, certo? Que amanhã não tem pra ninguém, já está decretado, nós nos unimos durante esse tempo todo, que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar. Lembrando aqui a legenda dela, tá? A guerra é espiritual, é o bem contra o mal, que Deus nos abençoe e nos livre de toda maldade. Eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais, nós nos unimos esse tempo todo, os terreiros de Kimbanda, os terreiros de Axé, nós das... Cara, esse cara aqui não é o emo do TikTok lá, que bateu na esposa? Não, 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 é outro, né? Os terreiros de Axé, nós das... as irmandades luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos espiritualistas, nós nos unimos, o pessoal da bruxaria natural, o pessoal da wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os dois dedinhos que vocês fazem pra digitar o 22, vocês vão enfiar os dois dois do 22 no cu de uma vez. Vai dar 44 no cu de vocês amanhã, viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44 no cu. 44 é o nome de quem, Mike? Eu não sei, eu acho que é do Aymael. Vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. 22, 44 no cu. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados, não só vocês, mas a casa de vocês, aqueles que dependem de vocês, porque vocês, durante esses quatro últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um fascínora, apoiaram um vagabundo safado. Achei que ele ia falar assim, apoiaram um cristão. Aí, pô! A guerra entre o céu e o inferno. Tem mais aqui, ó, faz o L. Ah, velho. Ó, se esse cara aqui é satanista, velho, eu acho que o satã deve estar meio triste. Não, aí eu desconfiava que essa dancinha era do capeta mesmo, velho. Deixa eu ver. É bem demoníaca mesmo. Imagina, estou entrando em uma igreja demoníaca, por engano. Igreja de satanás, estava os pessoal dançando desse jeito aí. E ele respondeu hoje, hein, ontem. Está 4 milhões de views esse vídeo aqui. Falei toda a verdade sobre o vídeo que viralizou. Acorda, povo enganado. Qual a minha desgraça? Vocês vão comer o pão que o satanás amassou. Certo? Olha o sorrisinho dele. Que amanhã não tem pra ninguém, já está decretado. Nós nos unimos. Vocês devem ter recebido esse vídeo nas suas redes sociais. Inclusive, graças a ele, eu recebi diversas ameaças. O bastante pra eu ter que fazer um boletim de ocorrência e entrar com representação judicial contra os meus agressores. O que você não sabe é que esse trecho, esse corte, faz parte de todo um pronunciamento que eu fiz na última live. Está sendo colocado totalmente fora de contexto por pessoas que querem que você não saiba a verdade. O cara está usando o argumento do Xbox mil grau, velho. É mais 100 horas de gameplay, pô. ...alhado como uma fake news. Tanto a meu respeito, quanto a respeito... Ele tem um quadro dele... Mano, eu queria muito entender essa pira de gente rica, tá, mano? Na casa do Whindersson, na casa do Neymar, sempre tem um quadro gigante da pessoa própria, mano. Mano, isso aqui eu acho... Eu acho comparável a chupar a própria pica, tá ligado? No mínimo, velho. ...feito do candidato Lula, que não tem qualquer ligação com a nossa casa espiritual. Ele está sendo divulgado. Já foi na casa do Neymar, porra? Não, né? Mas tem um quadro clássico do Neymar. Aqui, ó. Quadro Neymar, Batman, Coringa. Que é o quadro da casa dele? Que é esse aqui, ó. É o Neymar, viado. É o Neymar com Coringa, velho. Ui, que da hora. É, que ele fala... Eu não ligo pra sua opinião. Aí foca no quadro. Vocês têm que assistir o documentário do Neymar, hein? O pai dele trata o filho como se fosse um produto. É engraçado. Ele sempre fala assim... Ele nunca fala... Ah, eu tenho que ajudar o meu filho. Ele sempre fala... Eu tenho que ajudar o produto Neymar. A crescer no mercado. ...dos pseudo-cristãos, dos fariseus instalados na política, que não querem que você... Wesley Capetão. ...você se aproxime da verdade de Cristo. Olha o canal, Maiko. Mudou de nome. Vixe. Soft 2.0. Se o cara tá conseguindo trocar, a gente vai conseguir também. É, mano. O cara já... O cara do YouTube falou pra mim assim, ó. Fica de olho no e-mail. Tô de olho no e-mail que eu mandei lá, o e-mail de contato. E... Ele falou que vai mandar pra remoção. Não tem nada que eu possa fazer, a não ser esperar, velho. Eu acho que é... Eu sempre vi os outros youtubers falando, tá ligado? Que a pior parte de ser hackeado é esperar o YouTube resolver. E... Realmente, cara. É um negócio que, tipo... Você fica de mão atada, tá ligado? Você tem que confiar na plataforma e confiar que o cara não vai tomar um ban absurdo no teu canal, tá ligado? E que não vai ficar postando, tá ligado? Porque, tipo assim, o que me incomoda dele ficar postando, mano, é que a cada vídeo que ele vai postando, velho, é mais inscritos que eu vou perdendo, tá ligado? Porque, porra, tem muita gente que não associa, tá ligado? Fala, porra, Soft 2.0, de quem que é esse canal aqui? Aí o cara já vai, se desinscreve ali, ou fala, ah, o Mike foi hackeado, não vou mais seguir. Aí, pá, recuperar. Enfim, né? Vamos continuar vendo o satanista aqui. Nossa, que engraçado, né? Eu fui hackeado, eu vou ver vídeo satanista agora. Tô querendo firmar um acordo. Você, ignorante espiritual, ignorante político que está compartilhando o meu vídeo e disseminando falsas informações de que eu me posiciono contrário à sua fé, você precisa estudar a minha obra, precisa entrar nas minhas lives, saber quem eu sou. Se existe alguém que se posiciona aqui a favor de Jesus, sou eu. Mas não esse Jesus bíblico inventado, o Jesus dos gnósticos, o Jesus que a mídia não fala pra você e que aqui está muito claramente se posicionando o contrário a qualquer criação de igreja ao seu nome, a qualquer criação... O reino de Deus está dentro de ti e à tua volta, não em palácios de pedras ou madeiras. Reche uma lasca de madeira e eu estarei lá. Levante uma pedra e me encontrarás. ...de templos a seu nome. Quer que eu te fale quem é Jesus de fato? O que o seu pastor não te conta porque não cai bem pra ele? Jesus era um profeta, mano. Ele era um hippie, tá ligado? O reino de Deus está dentro de ti e à tua volta, não em palácios de pedras ou madeiras, igrejas ou templos. Arracha uma lasca de madeira e eu estarei lá. Pois então, né? Ele é cristão satanista, não entendi. Levante uma pedra e me encontrarás. Se Deus é o infinito, Deus está no todo, não nas igrejas que servem de palanque político. Vocês querem falar de Jesus? Vamos falar de Jesus porque se ele estivesse aqui, ele estava do meu lado. Você conhece o Evangelho Apócrifo de Tomé? Conhece o livro Apócrifo de João, de Maria Magdalena? Tantos outros livros que foram excluídos da Bíblia e que traziam Jesus muito mais anárquico do que esse inventado pela grande mídia e pelos grandes empresários É a Globo, né? Tem como. Do mundo espiritual, as grandes igrejas... Obrigado pelo sub Matello 6.4 Obrigado pelo sub E aí, Jão? Obrigado pelo sub O pastor Caio Fábio também disse isso e vocês também não deram a mínima. Vocês não cultuam Jesus, vocês cultuam pessoas, vocês são os verdadeiros idólatras, vocês são os fariseus que colocam a fé nos caminhos políticos. Vocês foram enganados... Ai, ai, ele falou sério, né? Ao invés de meter um louco assim e falar assim aqui é Satã, porra, Lula. Treze, caralho. Não, o cara fala Ai, o Jesus histórico. Ai, Jesus anárquico. Quinze mil views no Filmora. Pois é, o cara tá bombando, hein?